Eu Sou Quadrancular Eu Sou Quadrancular Eu Sou Quadrancular Eu Sou Quadrancular Parabéns, Parabéns Essa é minha igreja Essa é minha casa Quadrangular, Quadrangular O meu coração é quadrangular Parabéns, Parabéns Essa é minha igreja Essa é minha casa Quadrangular, Quadrangular O meu coração é quadrangular O mundo começou Muita tenta Ao tremer Foi pregar Assim nasceu a igreja No evangelho Quadrangular Eram muitas tentas E todo mundo se espalhou Começou um pequenininha E um gigante se tornou Jesus salva Jesus batiza Jesus cura Quem deve voltar Quem deve voltar Quem deve voltar Jesus salva Jesus batiza Jesus cura Quem deve voltar Parabéns, Parabéns Parabéns Essa é minha igreja Essa é minha casa Quadrangular, Quadrangular O meu coração é quadrangular Parabéns, Parabéns Essa é minha igreja Essa é minha casa Quadrangular, Quadrangular O meu coração é quadrangular Quadrangular, quadrangular O meu coração é quadrangular Oi galera, tudo bem com vocês? E aí criançada? Glória a Deus Olha só que demais, vamos começar mais um culto infantil Para a honra e glória do nosso Deus E agora é o momento de você dar o seu melhor Porque é o seu culto para o Senhor, amém? E ele está aqui ó, prontinho, para receber tudo que vier de você, amém? Então vamos orar com todo o seu coração, fale com o nosso Papai do Céu, amém? Feche os seus olhos aí na tua casa e ore junto comigo Querido Deus e Eterno Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida Senhor, que estamos aqui Pai, com muita saúde Deus Porque o Senhor cuidou de cada um de nós Pai Mais uma vez nós queremos Senhor, dizer o quanto nós te amamos Pai O quanto queremos o Senhor no nosso coração Em cada lar Pai, que está ouvindo deste culto Deus Que em nome de Jesus Senhor, cada criancinha possa ser tocada pelo teu amor Pai Esse é o desejo do nosso coração Em nome de Jesus, amém! Amém, crianças? Mais alto um pouquinho, amém, crianças? Olha só, quero ver todo mundo pulando com muita energia nessa música, tá bom? Ó, todo mundo, chama o papai, chama a mamãe, a vovó, qualquer pessoa que esteja aí na sua casa pra dançar com a gente Amém? Então vamos cantar bem animado Um, dois, três, quatro Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e garaná Pode aparecer, a festa já vai começar Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Hoje é isso é mais que aza Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo, na montanha russa Dá um frio na barriga, oculta quase um instante Gira, gira, se escravar com Deus e o seu gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Hoje é isso é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 você precisa mais pegar Pula, 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 vem brincar de pular Pula, 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 vem pra nossa turma Glória a Deus, nós somos da turma de Jesus Cristo, amém? Amém, agora ó, cante, louve ao Senhor e declare com a sua boca que o nosso Deus é muito bom, amém? Aplauda e dê o seu melhor, tá bom? Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia pra sempre Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia pra sempre Todos os povos Te exaltarão De geração em geração Te adorarei Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Aleluia, aleluia Te adorarei por tudo que és Por tudo que és Foi tudo que és Deus é bom Glória a Deus, o nosso Deus é muito, muito, muito bom, amém? E agora a gente vai ouvir uma história super legal, tá bom? Sente aí, preste bastante atenção e abra o seu coraçãozinho e guarde a palavra do Senhor nele, tá bom? E a gente já volta pra cantar muito mais Olá pequenininho, tudo bem com vocês? Paz seja convosco! Sejam bem-vindos a mais um Culto Infantil E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo depois com todos os seus amigos Que também precisam ouvir sobre Jesus e seu amor Tudo bem? Antes da gente ir pra nossa história Que tá aqui, ó Dentro da minha mala Da minha mala missionária Tô muito animada pra mostrar essa mala inteirinha pra vocês O que será que tem aqui dentro, gente? Sabe o que tem aqui dentro dessa mala missionária? Tudo o que os missionários precisam saber Mas será que cabe tudo aqui, Tia Nácia? Sim, cabe tudo aqui E você já já vai descobrir Beleza? Mas antes de tudo, feche seus olhinhos Coloque as mãos no seu coração e vamos orar Querido Deus, nós te agradecemos por mais esse dia Que o Senhor abençoe a minha família, a minha casa e o mundo inteiro Abre minha mente e o meu coração Para entender mais da Tua Palavra Guardá-la no meu coração E que eu venha obedecer todos os Seus mandamentos Em nome de Jesus, amém Quem aí tá curioso ou curiosa Pra saber o que tem aqui dentro dessa mala missionária? Ai, gente! Vou começar a abrir aqui pra vocês, olha Meu Deus! Tem muita coisa boa aqui dentro Tem muita coisa boa Olha só, que bacana! Mas antes de tudo Mas antes de tudo O que é um missionário? O que é um missionário? O que é missões? Você sabia que antes mesmo de você nascer? Você nasceu no sonho de Deus No coração de Deus Isso mesmo Deus quis que você existisse Deus desejou que você viesse a esse mundo E com uma missão Isso mesmo O missionário é aquele que recebeu uma missão Do nosso Deus Para realizar aqui nessa terra E vamos ver quais são as maneiras de fazer missões De pregar o evangelho Para toda criatura Existem algumas maneiras de realizar missões Você sabia? De fazer missões É, exatamente Vamos descobrir agora quais são essas maneiras de fazer missões Uma pessoa que já recebeu Jesus Cristo em seu coração É uma pessoa que ama a palavra de Deus A Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus Foi inspirada pelo Espírito Santo Para toda a humanidade A Bíblia é o único livro que a gente lê com o autor do lado E quando a gente começa a ler a palavra Pede para o Espírito Santo falar no nosso coração Quando nós ouvimos sobre a Bíblia Sobre a palavra de Deus Essa palavra gera uma transformação Na nossa mente E no nosso coração Transformando a nossa vida Por inteiro Por inteiro Isso mesmo Por inteiro Sabe aquela criança Que precisa muito Muito, muito De Jesus Sabe aquele adulto Aquele senhor Aquela senhora Todos precisam de Jesus Todos precisam ouvir a palavra de Deus Certo? E para a gente ouvir a palavra de Deus Nós precisamos, gente Ler a palavra Ouvir a palavra de Deus Na nossa igreja E nós também, gente Temos que falar com o nosso Deus Orar A oração, gente É a arma mais poderosa De um missionário A oração é o telefoninho Lá no céu Onde a gente liga E se conecta com o Senhor Jesus Com o nosso Deus Todo-Poderoso Com o Espírito Santo E quando nós falamos com Deus Nós somos cheios de Deus E nós passamos também a interceder O que é interceder? Orar pelas outras pessoas Orar é falar com Deus E interceder é falar de outras pessoas para Deus A oração é uma das maneiras de fazer missões Quando você dobra o seu joelhinho aí na sua casa Quando você vem para o culto de oração Quando você senta na mesa para orar antes do alimento Junto com o seu papai, com a sua mamãe, com a sua família Você está sendo um missionário Missões, pequenininho, começam em casa Exatamente Deus começa a transformar a gente Dentro da nossa casa Ali nós oramos Nós intercedemos Nós buscamos mais de Deus Para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo Para poder ser luz aqui nessa terra Luz de Jesus E a palavra de Deus fala muito para a gente orar Exatamente Olha só o que diz lá na palavra de Deus Em Mateus capítulo 9, versículo 38 Diz o seguinte Rogai, pois, ao Senhor da Seara Que mande sem feiros para a sua Seara Mas, Tia Cássia, o que é isso? Rogai, pois, ao Senhor da Seara É a gente pedir para Deus E Deus é o dono do mundo Ele compara a Seara Um campo verdinho Sabe aquele campo verdinho? Ele compara o mundo inteiro Todas as pessoas do mundo Como aquele campo bem verdinho Por quê? Que mandem sem feiros Que mandem mais pessoas Que amem Jesus Cristo Para todos os lugares Gente, para a sua Seara Jesus precisa de pessoas apaixonadas pela palavra de Deus E que não se envergonham do nome de Jesus Você sabia que se você não se envergonhar do nome de Deus Diante das pessoas Deus não vai se envergonhar de você Quando você for para o céu E muitas pessoas precisam ouvir Dessa mensagem que transforma Jesus Cristo salva Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo Criança, você pode ser batizada com o Espírito Santo Ser cheia do Espírito Santo de Deus Criança, você pode ser curada E ser usado para curar Em nome do Senhor Jesus Cristo O mundo precisa saber que Jesus Cristo É a cura para a humanidade E o mundo precisa saber que Jesus Cristo Em breve vai voltar Mas antes deles saberem Nós precisamos orar Precisamos ler a palavra Precisamos conhecer mais do nosso Senhor Jesus Orar é uma das maneiras de ser um missionário E qual é a segunda maneira de ser um missionário Vamos descobrir agora A segunda maneira de ser um missionário Segundo a palavra de Deus É Ofertando Entregando suas ofertas Díssimos E as suas doações Na casa de Deus Isso mesmo Gente, olha que legal A igreja é lugar De ofertar a Deus Mas ofertar Por que o dinheiro é importante? Gente Quando nós ofertamos Quando nós levamos O nosso dízimo O que é o dízimo? Dízimo é 10% de tudo aquilo que a gente ganha Por exemplo Se você ganhar um real Sabe quanto é o dízimo de um real? 10 centavos Isso mesmo Você pode colocar no envelope Levá-la na igreja E entregar Na casa de Deus Entregar a sua oferta O seu dízimo Mas não tem problema Se ele for pouquinho Porque se você for fiel no pouco Deus tem muito mais Para te dar Exatamente Porque quando a gente Doa Quando a gente entrega O nosso dízimo Nós estamos também Obedecendo a Deus E sendo um patrocinador Do reino de Deus Você sabia Que a obra do Senhor Precisa também Das ofertas Dos dízimos Das doações Porque a cadeirinha Que você senta A água A energia A luz E os missionários E os pastores E todas as pessoas Que estão aí pelo mundo Pregando a palavra de Deus São mantidos Pelas nossas ofertas E dízimos E são pessoas Que são merecedoras Dessa oferta Porque a palavra de Deus Fala Que os trabalhadores São dignos Do seu salário E quando você abençoa Você é muito mais abençoado Olha só Vamos supor Que a gente tem Dez reais Aí você entrega O seu dízimo De um real Olha quanto Sobrou Um monte Deus tem muito mais Para nos dar A oferta É muito importante Quando nós colocamos A nossa oferta missionária Nós levamos na igreja A nossa oferta missionária A nossa oferta missionária É enviado Para todos os campos Do mundo Todos os quatro cantos Do mundo Gente Existem projetos Na igreja Do evangelho quadrangular Que são muito lindos Mantidos pela sua oferta Sua oferta faz muita diferença Sua oferta está sendo usada Para abençoar outras pessoas Para alimentar Para colocar roupinhas Para ajudar na saúde E na educação De muitas outras pessoas Acreditem E ofertem E faça A sua parte Seja um patrocinador Do reino de Deus Porque é muito mais feliz Aquele que Tem para dar Do que aquele que recebe Amém? Nós também Gente Podemos Sabe fazer o que? Ir Mas antes Vamos ver agora O que a palavra de Deus Fala sobre as ofertas Lá em 2 Coríntios Capítulo 9 Versículo 7 Diz o seguinte Cada um contribua Segundo o propósito No seu coração Não com tristeza Mas com alegria Ou por necessidade Porque eu preciso Não Não precisa Vai ganhar com Deus Não precisa Não precisa disso Porque Deus ama Ao que dá Com alegria Quem dá com alegria Lá no céu Brilhará Lá no céu Brilhará Lá no céu Brilhará Quem dá com alegria Lá no céu Brilhará E Deus Recompensará Deus tem muito mais Para recompensar Aquele que oferta Com alegria Amém? E qual é a outra maneira De fazer missões? Tcharam 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 Olha o que eu tenho aqui Um lobo O mundo inteiro Gente Olha que lindo A palavra de Deus Nos diz lá em Marcos Capítulo 16 Versículo 15 E disse-lhe Jesus Ide por todo o mundo E pregai o evangelho A toda criatura Então Uma das maneiras De fazer missões Também É indo Existem algumas pessoas Que o Senhor Vai separar Para ir Para as nações Exatamente Se o seu coraçãozinho Já começou a arder aí De vontade De ir pelo mundo inteiro E pregar o evangelho A toda criatura Comece a orar Comece a contribuir Comece a amar a sua casa primeiro O ir O ir de Cristo O ir de por todo o mundo E pregar o evangelho A toda criatura Começa dentro do nosso lar Exatamente Dentro da nossa casa Todos os nossos familiares Vovós Tios Ou alguns parentes Que moram com a gente Precisam conhecer Jesus Se você já conhece Jesus Você já orou pela sua família Você já pediu para Deus Salvar o seu primo Sua prima Seus parentes Todos eles Gente O ir de Cristo É para todos E começa na nossa casa Quando nós começamos A pedir para o Senhor Senhor Eu quero muito ir Deus começa a trabalhar Dentro do nosso coração Dentro da nossa casa Nós lemos A palavra Somos cheios de Deus E você começa a ser Uma criança diferente Dentro da sua casa Você começa a ser Obediente ao pai Obediente a mãe Obediente a quem cuida de você Você passa também A ser cuidado por Deus Para essa grande obra Para essa grande missão Que o Senhor Deixou para todos nós Tá bom? Existem algumas pessoas Que vão ter profissões E serão missionários Com as suas profissões Exatamente Tem gente que vai pregar A palavra de Deus Sendo médicos Professores Advogados Dentistas Serão empresários Trabalharão em algumas empresas Você pode ter a profissão Que você quiser E Deus vai te usar Grandemente Para ser um missionário Com a sua profissão Existem algumas pessoas Que serão Tiradas da sua cidade E serão levadas Para outras cidades E outros países Para conhecer Outras culturas E essas pessoas Que o Senhor escolher Para ir para as outras nações Vão ter que conhecer A nação que vai Vai ter que aprender Outra língua Vai ter que aprender A não ter nojinho De comer comidas diferentes Para não ser mal educado Na cultura do outro Então tem gente Que vai pelo mundo inteiro Olha que legal A Tia Cássia passou 15 dias Lá no Paraguai Tive um treinamento Missionário Lá na base Missionária Da Igreja do Evangelho Quadrangular Eu conheci Dois missionários Que saíram do Brasil E que foram Para o Paraguai Pregar a palavra de Deus Lá eles tem projetos Eles trabalham Com crianças Eles tem escola Eles ensinam Sobre a Bíblia E sobre Deus E seu amor Naquela escola Para aquela nação Para o Paraguai E é muito lindo Ver o que Deus Está realizando Na vida dos missionários Da Igreja do Evangelho Quadrangular A sua igreja É uma igreja Missionária É uma igreja Que investe em missões Que ama missões E que Quer alcançar O perdido A qualquer custo Isso mesmo E você Pequenininho Pode ser também Levado Para outras nações Se for da vontade De Deus Para a sua vida E Se for da vontade De Deus Para a sua vida Ficar na sua cidade Você vai ser Uma pessoa Um missionário Muito feliz Na sua cidade Ou indo Orando Contribuindo E pregando o Evangelho Para todo mundo O Ide de Cristo É para todos nós Todos nós Fomos chamados Para ser missionários Todos aqueles Que já tem Jesus Cristo Em seu coração É um missionário Porque o amor de Jesus As boas notícias de Jesus Já entrou no nosso coração E Jesus Já tem feito Tanta coisa boa Para a gente Que a gente Não consegue Ficar calado mais Todo mundo Precisa saber Que Jesus Cristo Salva Que Jesus Cristo Batiza Com o Espírito Santo Que Jesus Cristo Cura E que Jesus Cristo Um dia Vai voltar Você sabia Que Deus Está precisando De pregadores Da palavra de Deus Jesus Cristo Precisa de pessoas Que falem Sobre Ele Seu amor Existe o campo Verdinho Olha só Rogai pois Ao Senhor da Seara Que mande Sem feiros Para a sua Seara A Bíblia Fala para a gente Orar Para que Deus Mande mais pessoas Para o campo missionário Porque existem pessoas Que estão sofrendo Existem pessoas Que estão Tristes Sem Jesus Cristo E Saiba de uma coisa Que as pessoas Mais pobres Dos pobres Precisam de Jesus E existem pessoas Ricas Muito ricas Que também precisam De Jesus Deus pode te levantar Para pregar E levar a transformação Do Evangelho de Deus Para uma nação Muito pobre E Deus pode também Te fazer muito famoso Para pregar A mensagem de Deus Para os mais ricos Dos ricos Sabe por quê? Deus não faz Acepção de pessoas Deus Ele quer Salvar o mundo Inteiro E ele Gente Poderia sim Fazer isso Sozinho Mas ele Escolheu Acreditar E confiar Em nós Essa missão De ir Pelo mundo Todo Pregando A palavra Dele Comece Falando de Jesus Para o seu irmão Para os seus pais Para quem mora Com você Depois Fale para os seus Vizinhos do amor De Jesus Cristo Depois Comece a participar De todos os eventos Da sua igreja local Queira participar Ser benção Ser benção Na sua igreja local Amando seus pastores Seus líderes Sendo obediente a Deus Servindo a Deus Ali na sua igreja E servindo A palavra do Senhor Jesus Cristo Na sua escola No seu bairro Na sua cidade No seu país E se for Da vontade de Deus Para todos os países Aí pelo mundo Que precisam de Jesus Amém? Não se esqueça Missões São feitas Dos joelhos Dos que oram São feitas Das mãos De quem contribui E são feitas Dos pés Dos que vão A Bíblia fala Quão formosos São os pés Dos que anunciam As boas novas O seu pezinho É muito lindo Se você prega A mensagem de Deus Deus ama Ver você Indo pelo mundo inteiro Pregando o evangelho A toda criatura E você sabia Que hoje em dia Nós podemos pregar O evangelho Aqui pela telinha Do seu celular Do seu computador Da sua TV Exatamente Você pode ser Um web missionário Você pode falar Do amor de Jesus Para um amigo Pelo seu whatsapp Pelo seu instagram Pelo seu tiktok Use suas redes sociais Para pregar o evangelho Para ser benção E luz nesse mundo Na vida de muitas pessoas Não dê espaço Para o mal Querer ocupar Sua mente E o seu coração Tá bom? Com dancinhas Com músicas Ou estretas Deixa isso Para lá Isso não faz parte De um coraçãozinho Que ama Jesus Você nasceu Para viver Para viver Um missionário Escolhido por Deus Para pregar Para pregar As boas notícias As pessoas Que precisam De Jesus Porque quando Todo mundo Ouvir falar De Jesus Aí sim Gente Jesus Cristo Vai voltar Para buscar Aqueles que não Se envergonharam Da sua mensagem Deus abençoe Um grande beijo E até a próxima Se Deus quiser Ah, que história legal Vocês gostaram? Sim! A gente também gostou muito Dessa história E agora, ó É o momento Da gente fazer exercício Vamos dançar Vamos ficar bem animado Levanta aí Para a gente dançar A dança do Coquito Tá bom? Todo mundo conosco Vamos lá? Tchau Saindo de ouvirinho Oh, 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 oh Tchau, 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 tchau Vamos lá? Pra correr Tudo pra dançar Essa é a dança do Coquito E esse andar de pambolê E tá cintura Ele no pico Coe, coerere, coe, coê Essa é a dança do Pai Kiko Inventou o Pagredê Cisca, pila, gira, bater nas asas É, 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 é Muito legal, né? Vamos dançar! Ele é artista, louva por criador Ele tá bombando, toca até tambor Fica do balante, saindo de roupinho Dança engoçadinho Pra mular, pra correr, todo pra dançar Essa é a dança do Pai Kiko Vem, vem, senta de bombolê Eu, na cintura, ele não pico Pê, 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 pê Essa é a dança do Pai Kiko Inventou o Pagredê Cisca, pila, gira, gira, bater nas asas Pê, 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 pê Essa é a dança do Pai Kiko Vem, 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 senta de bombolê Eu, na cintura, ele não pico Pê, 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 pê Essa é a dança do Pai Kiko Ele inventou o Pagredê Cisca, pila, gira, 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 pê, 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 pê Uhul, como você dança bem, né? Sabe por quê? Porque você tem energia que vem do Senhor Amém? E agora nós chegamos ao fim de mais um Culto Infantil Mas semana que vem vocês já sabem A gente volta com muito mais novidades Mais canção, mais história, tá bom? E ó, curte esse vídeo Vai lá e manda pra todo mundo que você conhece Tá, Jóia? E a gente volta semana que vem Um beijo no seu coração Deus abençoe Tchau Tchau Tchau